Gente, começando mais um vídeo de A.I.M. Setsuna Vamos para o Bosque de Dashiri Luta Luta Quatro de experiência Um baú aqui Trancado Vamos prosseguindo por aqui Mais um bicho Coruja Ah, fugiu Ah, fugiu Ah, fugiu Fui 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 Ahmai Fui Já ��� Não para cá Aqui é uma queda para voltar para o começo Vamos para cá Pronto, chegamos no monumento do sacrifício Saúl, jogo Cheio de obrigado por assistir, espero que você comente, que você deixe o like Até o próximo vídeo